o que é isso? Eu não falo. Agora, eu falo, não estou? Eu falo. Eu falo, eu falo. eu falo de uma coisa com uma coisa, eu falo de um suco que não é muito bom. Não há muito grande francesca que ele já possui se contra, os outros se tornou a cerca de 80 anos. Eles têm sido partidos de casa, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa e de casa. Eles vão fazer uma prática quando eles ficam aqui no horizonte. Sim, mas eles não podem ter tido de a minha vida para a sua prática. Mas eles não podem ter tido da minha vida, porque eles não têm a minha vida. Lanham, você é um homem, você está aqui com o barra, meu computadoro não tem nenhum só a gente com o barra da ampia, o barra do cliente é homem, em busca do barra do barra da ampia, mas também não se sente. Mas não há para o barra da estista aqui? Não lhe responde com os médicos. Não tem um médicos não presa. Sao sim, não há direito de intervenir. Eu, já parei que ele não estava entre os. Então, se boteva, mas só a gente, não se sentar, não é dredo é preso. Não se senti assim, mas tem que virar e se senti, meu irmão, Não, não é, o chão de세� vamos, vamos... Nessa próxima! Mas a gente de fazer muito para o programa de reconstático! Então, para o Brasil, isso porque tem uma hora de fazer 10 dias? Sóis assim, muito tempo? Depois doi seteira? Depois doi seteira? Três meses depois? Ok. Tem no nome antonôno. Meu grande-féu é meu Deus. Meu 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 Deus que te conhece meu domínio. Meu Dicô meu Deus é tranquilo que é paralisou a vida. Meu Deus é que tu vai às pessoas paralisadas. Eu dou um bom para saber de você. Meu Deus é estou falando. Não é o meu Dr. Jonas? Meu Dr. Jonas. Meu Deus é que é a sua ideia paralisou a vida. Meu Deus que você pode paralisar a vida. Meu Deus é que você não vai , sem falta o que você vai ser para o que você vai fazer. Mas eu falar assim, vamos lá! Essa é a palavra dele, ele está abrindo. Ele está abrindo orando. A lei dele, ele está abrindo. Eu estou a testação do Dr. Rabaté Bingo. Seguindo a testação do Dr. Rabaté, eu não vou passar. Masi não devemos pedir assim, aleluia. Amém! 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 Amém!